Fala galera, firmeza, Chapacas aqui trazendo mais vídeo, bom galera, mais um episódio aqui de Fury Fire, tá ligado? Então vai deixando seu like pra fortalecer e compartilha com seus amigos, galera. Galera, é o seguinte, mano, estamos aqui nesse mapa novo, tá ligado, mano? Que não é mais novo, né? Mas estamos nele, né? Diferente do outro lá, tá ligado? E vamos tentar ficar em primeiro, ó, já achei uma XM8, que é uma das armas novas que lançou, né? Bom, pra mim é nova, é por causa que faz tempo que eu não jogo Free Fire, né? Então pra mim ela é nova, né, cara? Deixa eu pegar alguns itenzinhos aqui de leve, saco, eu pego essa UMP aqui, vamos pegar a UMPzinha. Sempre é bom estar com uma arminha a mais, né, cara? Depois a gente troca ela por outra melhor e algo do tipo. O que temos aqui de bom? Opa, mira 2X. Não foi pra XM8, porque a XM8 já tem sua mira própria, né, mano? Deixa eu ver o que tem de bom aqui pra nós pegar, mano. Eu fui nessa... Eu fui na onde? Eu entrei nessa casinha aqui? Não, acho que entrei, acho que entrei. Bom, até agora a gente tem um minuto ainda e pouco, tá ligado? Pra poder liberar o cerco, pra ver onde vai fechar o mapa. Então o que a gente vai fazer? Vamos explorar, né, mano? Vamos tentar lutear um pouco, pegar alguns itens. Deixar a gente pesadão naquele pick e partir, ó. Já achei alguns itenzinhos aqui diferentes, hein, mano? O que temos aqui, ó? O XSMG. O que é aquele ali? É o player aquele ali? Ih, cara, é um player ali, ó. Já é, Elvis. Ó o cara nadando ali, mas foi... Caraca, que porra é aquele ali, mano? Colocaram tubarão no bagulho? Mas não, galera. Era um player, mano. Era um player andando no bagulho e essa ideia. Ó, tem mais alguns negócinhos aqui. Joga isso aqui fora. Eu prevaleço mais pela munição de AR, né, mano? Caralho, velho. O cara faleceu ali, mano. Pior que eu vou fazer a mesma loucura, ó. Que é nadar no mar, tá ligado? Ele foi burro. Porque ele poderia ter feito o quê? Ele poderia ter vindo andando aqui pela costa, tá ligado? Passar por esse bagulho aqui. E aí ele ia cruzar só um pedacinho de água, né, mano? Então ia ser rapidinho. Não, ele já veio, tipo, fazendo agonal no meio do riozinho aqui, velho. É lógico que você vai ver, mano. Vai matar ele na hora. Tá ligado? Esse cara tem um cara que não pensa, tá ligado? Vai fazer o quê, né, mano? Aqui, ó. Opa, uma munição de AR. Prevaleço pela AR. Até a gente achar uma mochila maior, né, cara? Que aí, aparentemente, tá meio difícil de achar. Tá, ó. Eu não vou ali pegar aqueles itens dele não, né, mano? Não sei. Vai que ele tem algum item ruim. Ou pode ter algum item bom. Mas eu acho que não compensa a gente arriscar ir ali no meio do rio, né, mano? Vai que algum maluco aqui mete bala em nós. E nós tá fudido, mano. Se o cara matar nós, cara. Tem 29 pessoas vivas, tá ligado? Contando comigo. E eu quero tentar, pelo menos, ficar entre os 5, né, mano? Os 5 primeiros. Eu quero tentar ficar. Então, vamos batalhar pra isso, né, velho? Olha, esse local aqui que eu tô indo aqui, galera. Tem que tomar muito cuidado. Porque sem... Ah lá. Eu ia falar de player, mas olha lá, olha lá. Olha, ele parou. Matei. Tiro na cabeça. Mas tem que tomar cuidado com isso, velho. Porque sempre tem player nesse local, velho. Aqui é um dos lugares que se dá mais item, certo? Então, nós temos que tomar cuidado. Minha mira tá meio travadona aqui, tentando girar. O bagulho não gira, tá ligado? Mas fazer o quê, né, mano? É a vida. Olha, ele tinha bastante coisa, hein, mano? O que mais? Mochilão, mochilão, mochilão. Filha da mãe, não tinha mochilão, velho. Fazer o quê, né? Não vou poder pegar esses medicamentos que é as melhores, né, mano? Pra gente poder se curar, se caso, bater de frente com algum maluco. Eu tenho dois medkit ali. Talvez dá, né, mano? Talvez dá pra poder bater de frente com algum cara e tal. Não vou pegar a Kano, porque eu gostei dessa XM8, mano. Gostei dela. Ela faz barulho, mas não tão alto. Agora, eu não sei pra quem que é inimigo, né? Se faz barulho bem alto pra inimigo, eu não sei. Mas pra mim que tô atirando, não faz um barulho muito alto. Então, esse é o importante, tá ligado? Não atrapalha tanto, cara. Vamos dar mais alguma vasculhada aqui. A gente já matou dois inimigos ali, né? Dois concorrentes. Uh, aqui, ó. Nossa, o cara não diluteou quase nada aqui, mano. É isso aqui, ó. Mochilão. Agora o que eu vou fazer, galera? O círculo já tá fechando. A gente tá dando o círculo ainda. Eu vou voltar lá nos itens dele pra poder pegar aqueles medkit, mano. Aqueles medkit lá é bom. Ó, tem a Spaz 12. É uma boa também a Spaz 12, hein? Acho que eu vou pegar ela, cara. Vou deixar essa UMP de lado. E vou pegar a Spaz 12, hein, mano? O que vocês acham, mano? Medkit. M4 aqui. Vou pegar a Spaz 12. Vou ficar com a Spaz 12 no lugar da UMP. Porque vai que a gente bate de frente com algum maluco, a UMP já ajuda bastante. Quer dizer, a Spaz 12 ajuda bastante, né? Porque peito a peito, fi. Quero ver a... Se eu quero aguentar peito a peito. Não aguenta não, velho. Cadê? Joga daqui fora. Vou pegar esse. Vou pegar essa 2X aqui se a gente for precisar de alguma coisa. Bom, isso daqui é uma VSS. Não, eu não gosto. Nos outros jogos eu gostava, mas esse daqui ela é meio bom merdinha, né, mano? Na VSS. O que temos aqui? O colete. Mas esse colete aqui é inferior do meu, hein, mano? Olha, já tô com 99% dessa mochila, velho. Tem que ser mochila 3. Olha o carro caindo lá, ó. Aquele carro, olha o brabo, mano. Aqui vai estar longe. Eu não vou conseguir buscar ele. Esse carro vai pegar primeiro. Ô, 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 ô. Opa. Ó o maluquinho ali, ó. Ele tá meio longinho, então eu não vou conseguir acertar ele, mano. Eu poderia facilmente pegar esse carrinho aqui, tá ligado? E bater de frente com ele, mano. Mas eu não gosto quando os carinha matam pelo carrinho, né, velho? Eu tô achando que ele entrou nessa casa aí, mano. Vou me afastar um pouquinho aqui Esse outro campo aqui também é ligeiro Esse campo aqui, mano Opa Tinha um cara atrás de mim, velho Olha essa ideia Será que era ele? É a mesma cor de roupa, né, mano Caralho Eu passei por aquele jeep, lembra que eu falei Que eu não vou pegar o carro porque eu não gosto Será que era o cara, mano? Bom, não sei Vamos pegar esse baguinho que mexe no colete aqui Pra deixar meu colete nível 2 Pelo menos, né, velho Aí, ó, nível 2 Vambora, né? Fica o coletão brabo, né, mano Toma com o capa... Opa Medicamento? É isso mesmo? Uh, malandro, é medicamento só que não tem espaço, velho Aí, fodeu, hein Mas tá bom Temos 4 medicamentos ali, tá tranquilo Vamos partir lá pra Pra achar alguns malucos aqui pra gente bater de frente Né, mano? Eu quero tentar matar alguns caras E eu só vou poder pegar itens agora Se eu achar a mochila 3, né, mano? Que eu tô com quase 200 munição de... De AR, né, mano? Aqui só tem medicamento Mas não vai ter mochila, né, fi? Infelizmente Não vai ter mochilão aqui O que é isso aqui? É uma SKS? Hum, não Uma K98 Tá bom A K98 é boa, né, cara? Muita gente fala que é boa Uma munição de AR Não vou poder pegar Porque tá lotado, né, velho? Deixa eu agachar aqui Vamos ver Ixi, não, tá aqui Vamos vir mais ou menos nessa zona aqui, ó Mais ou menos pra esse lado aqui, né? Vambora Vamos partir, mano Galera, olha o maluquinho ali embaixo, ó O círculo fechou um pouco Mas olha ele lá, tá vendo? Olha ele lá Eu acho que ele tava pegando Certo esse Google Map Porque ele tava baixando e levantando Ao mesmo tempo, ó Ai, dronezinho ativou, mano Vou tentar chegar o máximo Possível próximo a ele, velho Porque tem árvore ali Tá muito longe pra acertar nele, né, velho? Olha lá, já sumiu, tá ligado? Deixa ele lá, então Vamos continuar vindo pra esse outro lado aqui Que eu acho que vai ter que voltar, mano É possível Pelo menos a gente já fica aqui dentro do Do círculo, né? Que aqui é Mais favorável, né, mano? Será que eu consigo subir nessa montanha aqui Pra ter uma visão melhor, mano? Até agora não tô vendo nenhum player, né, fio? Tem mais cogumelo aqui Acho que eu vou pegar esses três cogumelos Que é pra completar a minha barrinha de cogumelo, né, mano? Aí aqui, ó Oh, oh, oh Só na dancinha Aí, mano Agora sim Cogumelo cheio, vida cheia Naquele naipe, né, parça? Tranquilo E agora tem 11 inimigos, né? Tem 12 pessoas vivas Somando comigo, né, mano? E 11 inimigos, né, fio? Vamos ver O que a gente consegue fazer, né, mano? E o círculo só fechando, hein? Só fechando o círculo, mano Vamos subir um pouquinho aqui Que coisa tem um rapel ali, né? Um rapel aquele ali É um rapel Que coisa a gente desce pelo rapel Nossa Muito mais alta essa montanha do que eu imaginei, cara Você vê um maluquinho aqui de cima E pega aí o fácil, tá ligado? Oh, oh, oh Olha um playerzinho ali, ó Lagado pra caramba Vai lá Lá embaixo, ó Tá vendo? Lá embaixo tem um player, véi E eu moscando aqui, mano Se os caras descer aqui Eu tô fodido Cadê ele? Olha ele lá, ó Nossa, é dois, mano Ih Quer ver que esses caras aqui Esmaluquias Entra Olha o cara com o carrinho lá, ó Nossa Fechou lá embaixo Não sabia que não, né? Quer ver que aqueles dois caras Que entram naquela casa, galera É aqueles maluco que tipo assim, ó Eles tipo assim Começam com os parceiros deles Ó, vamos entrar no 3, tá ligado? É 1, 2, 3 Eu acho que ele clica Pra iniciar o game, tá ligado? E aí eles conseguem entrar na mesma sessão E faz parceria, tá ligado? Porque você vê os dois Tavam um pertinho do outro E nada deles se matar, nada, véi Tá tipo andando como se fosse parceiro Então eu acho que é isso, mano Os caras aí estão de parceria Tá na tramóia, tá ligado? Esses malucos aí, mano Então tem que ficar ligeiro com eles Esse ali, naquela casa ali, ó E eu tenho que atravessar esse campo aqui, véi Vamos atravessar pra cá Que tem 30 segundinhos Pra fechar a zona Se fechar a zona a gente vai fora Tá fudido, mano Vamos entrar nessa zona Na zona segura, né Tentar escapar ao máximo aqui São 7 pessoas vivas E eu acho que vou tentar equipar meu colete, véi Acabei de achar aqui, ó Deixar ele coletão Nível 3, mano Aí, nível 3 coletão Pra tentar segurar mais bala, né, véi Ó o carrinho lá na frente Passando lá Tem um carrinho abandonado aqui Ai, 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 ai Tá lá, ó Não tá vindo aqui, graças a Deus Vambora Deixa ele lá fazer os negócios dele, mano Ele quer ficar andando de carro Ele vai andar de carro E eu não quero se atropelar por carro Mas nem fudendo Então eu vou acelerar o mais rápido possível aqui, véi Certeza que eu vou trombar a gente aqui, mano Tô sentindo isso, véi Eu vou trombar a player aqui, tá ligado Olha lá, lá em cima, lá em cima, lá em cima Opa Reservou aí, ó Olha ele escondidinho, ó Olha ele escondidinho E o círculo tá fechando, hein, meu parça Ai, o carro vai vir aqui, véi Ó Cadê ele? Não vai sair, não? Uh, eu vou Quer perder dano aí? Então perde, véi Ele vai ter que sair, véi Cadê ele? Cadê ele? Ó, eu quero aqui, eu quero aqui Uh Matei, matei Moscou, tomou Nossa, nem vi ele saindo, véi Vamos tomar cuidado que tem player pra cá, ó Deixa, agora vai fuder, hein, mano Hum, vai fuder, vai fuder Eu tenho... 30 segundos Eu não vou... Nossa, mano, vai Eu tô até imaginando que eu vou morrer nessa água, véi Tô imaginando que eu vou morrer nessa água Vai ter player aqui nesse pontilhão Ou algo do tipo aqui Pra querer matar a gente, né Mas fazer o que, né, mano Eu vou ter que meter... Meter esse louco, né, mano Então vai Vambora Rapidinho, rapidinho, rapidinho Ó Não é em mim, não Graças a Deus, não é em mim Vamos subir aqui Os caras estão metendo bala aqui em cima Vamos passar pro bar do pontilhão E ver o que a gente faz, mano Ai, tem um carro ali Não vai ir pra cá, não, filho Isso, vai reto, vai reto Ó, os caras estão aqui em cima Metendo bala, hein Cadê? Ó, um tá ali Ai, mano Esse Zé Carrinho do caralho, véi É muito Zé Carrinho esses moleque, cara Ó isso aqui, véi Olha aí, ó, o cara usa o carrinho pra matar Olha lá Olha isso Não vai morrer ainda, quer ver, ó Vamos ver se vai morrer Ó Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, o Zé Carrinho morreu O Zé Carrinho é tão ruim que ele consegue matar só no carro, véi Ele fora Olha lá, os dois É parceiro, tá vendo, ó Olha lá Falei que os caras fez a parceria que eu falei pra vocês Olha lá O Zé tem dado play e entrou junto, tá vendo? Mas é muito Zé Carrinho, galera Vocês viram, mano? O que os caras fazem, mano? Os caras usam o carro pra matar Sem carro eles não matam Eles é ruim, véi Então é foda, né, família? Mas mesmo assim a gente ficou entre os cinco, né, mano? Se eu não me engano A gente ficou entre os cinco Vou até dar uma olhadinha aqui Deixa eu ver Ah, ficamos entre os seis, mano Infelizmente a meta era ficar entre os cinco Mas tá bom, tá ótimo, véi Matamos três ali Infelizmente o Zé Carrinho matou nós Pra fazer o que, né, mano? É a vida, né, mano? Então se vocês gostaram e quer mais vídeos sobre Free Fire, mano Deixa aqui nos comentários, tá ligado? Que eu trago mais Free Fire pra vocês Firmeza? Tamo junto Um forte abraço pra vocês Até o próximo vídeo Falou! Tchau